O meu convidado de hoje é o arquiteto Ricardo Rossi. A gente está mostrando um apartamento com projeto contemporâneo que fica em São Paulo. E como vocês já viram no primeiro bloco, está um show de beleza. Ricardo, vamos falar agora de um grande parceiro seu, que é a Lab88, que trabalha com toda a parte de assentamento de materiais. E aqui eles trabalharam com assentamento de um porcelanato que você usou na cozinha. A Lab88 tem um trabalho muito bacana com assentamento de porcelanatos, etc. E eles fizeram um trabalho bem importante aqui, que acho que foi um destaque, que foi o assentamento dos porcelanatos em chapa, aquelas chapas grandes, de 3 por 1. E a gente assentou tanto na cozinha como na área de serviço, nas paredes. Então são peças muito grandes, muito fáceis de quebrar. E tem que ter muita habilidade para fazer esse tipo de serviço. E ficou muito bacana, eles são muito competentes. Toda essa parte aqui da cozinha do porcelanato preto é dele. Preto não é preto, né? Não é bem preto, assim, olhando de longe ele parece um preto, mas ele é tipo num tabaco escuro, um chocolate, um café bem escurinho, né? Mas foi um serviço muito bem feito, muito eficiente e deu um efeito muito bacana na cozinha, né? E eles trabalham com toda a parte de assentamento no geral, né? Geral, qualquer tipo de fachada, piso, banheiro, o que você imaginar de assentamento, são extremamente profissionais. Quando comprou o imóvel, o jovem casal de empresários deu liberdade total ao arquiteto Ricardo Rossi para imprimir o estilo contemporâneo, uma das marcas de seu escritório com mais de 29 anos de trajetória. Em meio a paleta de bege, fende marrom e preto. Assim como os revestimentos calorosos, couro, madeira e laca reforçam o requinte do decor. A iluminação intimista incide nas áreas de contrastes entre tons claros e escuros, criando ambientes acolhedores e inusitados. E o paisagismo presente na varanda e no estar, traz ainda o clima de tranquilidade do bairro para a morada. Ricardo, e aqui toda a iluminação do apartamento, você fez basicamente iluminação de teto, né? Você tem poucos pendentes, mas aí na sala de jantar você tem esse grande pendente, né? Que é um show. Pois é, a gente, a iluminação foi muito bem pensada, né? A gente sabe que o efeito da iluminação é muito importante. Verdade. E a gente usou esses pendentes na cozinha, na varanda e para coroar esse bacará na sala, né? Maravilhoso. Maravilhoso. E ele é mais bonito pessoalmente do que ele em foto. É, ele é como se fosse um vestido de uma mulher, uma saia, né? É, ele é inspirado num... é um lustre feito pensando numa saia de uma mulher. É muito bonito. E aí toda a iluminação do apartamento, ela vai nesse segmento, né? Sim. Mais iluminação de teto. É. Vai mais nessa iluminação de teto. E é o efeito da luz, não precisa de aparecer muito a luminária em si, mas o efeito aconchegante que dá no ambiente com as luzes e está totalmente automatizada, né? Então a gente tem várias cenas com a iluminação mais intimista ou mais forte, né? Conforme o momento e a necessidade do uso quando estiver recebendo algum amigo ou algum visitante. Música A empresa DJG Marcenaria foi fundada por um ano. A empresa DJ é fundada há 10 anos, mas no profissionalismo atua há mais de 25 anos. Buscamos a satisfação do cliente estando sempre em constante aperfeiçoamento. Trabalhamos principalmente com laminados industrializados, madeira, como compensados, MDF, melaminico e folhas. Trabalhamos juntos de alguns arquitetos competentes como Ian Flores, em foco arquitetura, arquiteta Dina Eugênio e Sal Arquitetura, entre outros. Marcenaria é o trabalho de transformar madeira em arte. A Avante Tapetes está presente na Decoração Nacional desde 1978, produzindo tapetes e carpetes sob medida e sob encomenda de alta qualidade e design diferenciado. Nos últimos anos, a Avante realizou uma grande modernização em seu parque industrial, que possibilitou o lançamento de novos produtos, como os carpetes em placa com base de PVC e uma nova geração de tapetes inéditos no Brasil. Com design várias vezes reconhecido e premiado ao longo dos anos e presente nas principais mostras de design e decoração do país, os tapetes da Avante podem ser comparados aos melhores do mundo, pois utilizam matéria-prima importada da Europa. Alta tecnologia aliada ao esmero artesanal, possibilitando a criação de modelos surpreendentes, através de inspirações atemporais, que visitam várias culturas ao longo dos séculos, fazendo da Avante a parceira ideal dos profissionais do segmento de decoração. Diferenciais Sob medida, anti-alérgico, resistência ao amassamento e a perda de pelos, isolamento térmico e acústico, entre outros. A Labio 88 é uma empresa de mão de obra especializada nos assentamentos de porcelanatos, mosaicos, pastilhas, pedras, cimentícios, cobogós, vinílicos, painéis em madeira e rodapés em poliestireno. Inaugurada no dia 5 de outubro de 2015 pelo arquiteto André Moral, A Labio 88 vem atuando com muito êxito em todo o Brasil, com obras residenciais e comerciais.